Música O Estado da Arte de hoje pega carona no que foi a 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que aconteceu aqui na UFPR no final do mês de julho. E o maior evento de divulgação científica da América Latina, que trouxe as maiores expressões da ciência brasileira para Curitiba, não poderia abrir mão da arte e da cultura. E é justamente por essa razão que agora nós vamos conhecer um pouco mais do que já ficou como legado das atividades da SBPC, que já fazem parte da rotina de quem passa pelo Centro Politécnico da Universidade. Dois murais que trazem à vida momentos cruciais da história da própria UFPR. Então, fiquem com a gente, pois chegou a hora de saber mais sobre a nossa Universidade a partir dos murais que estão dando o que falar no Centro Politécnico. É, pois é. Entre os dias 23 e 28 de julho, a UFPR foi a casa de mais uma edição da Reunião Anual da SBPC. E os números falam por si. Ao longo da semana, 62 mesas redondas, 41 conferências, 13 sessões especiais, 4 assembleias, 129 trabalhos apresentados, 244 trabalhos expostos como pôsteres. Isso sem falar na participação de mais de 10 mil pessoas que se inscreveram no evento. Só essa breve lista dá um pouco da dimensão do que é uma reunião anual da SBPC. Agora, como vocês podem imaginar, a ciência também pode se manifestar pela arte e pela cultura. E a prova disso são os convidados do programa de hoje que deram vida aos murais, que agora são parte integrante do Centro Politécnico e que nos contam aspectos importantes da história da UFPR. Hoje falamos com o Fernando Ferlin, o cardpan, grafiteiro e muralista que retrata os primeiros passos da então chamada Universidade do Paraná no mural que retrata a UFPR pelo apelido que surgiu na época do seu nascimento, a Universidade do Mate. Com a gente também, o artista Paulo Alma, que deu forma ao mural que evidencia a trajetória da primeira engenheira negra do Brasil, a Inidina Alves Marques, formada nos bancos da UFPR. E, por fim, temos a visita da Michelle Dacas, que é Relações Públicas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC. E ela nos conta melhor a ideia dos editais de apoio que viabilizaram os murais como manifestações da arte pública. Os dois murais nasceram do GT de Artes Visuais, que foi um GT criado para o evento da SBPC. A gente começou com a ideia de pensar o direito à cidade, muito para relacionar com o próprio tema da SBPC, que era a democracia por uma sociedade mais justa. Então, para a gente, esse tema se traduzia muito na relação entre arte e o direito à cidade. Então, o nosso recorte expositivo foi através da arte pública, como trabalhar a arte pública na própria universidade. E quando falamos em arte pública, o que se evidencia é justamente a importância do direito à cidade e do direito à arte, que devem estar o mais próximo possível das pessoas. Então, a gente fez aqui uma visita nesse centro politécnico, no campus, muitas paredes vazias. Sentimos que havia necessidade de expressões e manifestações artísticas também aqui nesse campus, porque é da área das exatas que não vai haver arte ou até mesmo artistas aqui dentro. Todo mundo tem o direito à arte. E pensar o direito à cidade também é isso, até porque aqui o campus universitário é um espaço público porque se trata de uma universidade pública. Então, esses murais nasceram com esse desejo de fruição da arte, de uma fruição mais democrática, de acesso a todos. Então, a gente abriu um edital de muralismo, com temáticas específicas. O edital já trazia esses dois temas, um deles a Inedina Marques e outro a Universidade do Mate. A expressão Universidade do Mate é da época da fundação da UFPR. A então Universidade do Paraná era um desejo da elite ervateira paranaense em contar com uma universidade. E o Fernando, que já foi aluno da UFPR, deixa a gente por dentro dos caminhos que guiaram a sua inspiração. Então, eu fiz alguns anos de terapia ocupacional, não consegui concluir o curso. Mas nesse curso eu aprendi muita coisa que eu aplico hoje em dia na arte, como o estudo de cores, anatomia 1 e 2, interpretação do corpo, dança, psicologia aplicada na área da saúde. Porque eu continuo, através da arte, tentando fazer uma terapia mesmo, para que quem possa estar apreciando ali desenvolva um sentimento bom, um sentimento de liberdade, de paz. Então, foi essencial para a minha formação como artista hoje os anos que eu passei estudando lá na Federal. Eu gosto de mesclar o estilo do cartoon, a caricatura, um pouco do realismo também, e fazer uma mistura. Para cada ocasião, para cada casa, eu acho que tem um estilo que vai casar melhor. Então, no caso ali da Universidade do Mate, eu trabalhei com aquele estilo que é um dos mais próprios, que eu desenvolvi ao passar do tempo, com a mescla do trabalho, observando o trabalho do Poti e do Oscar Niemeyer. Fiz uma fusão, juntei um pouco do meu, e saiu esse estilo aí. Estou trabalhando muito nele, pretendo até para o ano que vem fazer uns murais aí, em lateral de prédio, no centro da cidade, assim como o do Paulo Leminski ali, nesse estilo também. Ah, um detalhe importante é que a concepção desse mural veio do livro de pesquisa histórica Universidade do Mate, História da UFPR, de autoria do professor Rui Vachovitz, que completou 40 anos da sua primeira edição neste ano. Então, aqui a ciência aparece como arte, arte também é ciência, né? A partir das próprias temáticas dos murais, porque são temáticas relacionadas à história, a uma figura histórica, personalidade histórica que também construiu a universidade e também a área de engenharia no Brasil, né? Então, é uma pessoa, uma figura que ajudou a construir essa história da UFPR. E outra que é o próprio livro, né? Do historiador Rui Vachovski, que é um livro que completou 40 anos, um livro que traz sobre os princípios, os marcos fundantes, fundacionais da UFPR, a partir de perspectivas socioeconômicas. Então, ele traz uma contextualização histórica muito importante para a gente entender os pilares que fundaram essa universidade. Um livro muito atual e que foi reeditado atualmente, e encontra-se, inclusive, com disponibilidade em PDF. Então, esse livro foi referência para a construção, para a produção desse primeiro mural aqui, né? Com um artista de Curitiba, né? Que tematizou, que trouxe esse projeto artístico, que traduziu, de certa forma, a ideia do livro. E o outro, a história da Enedina Marques. Então, teve todo um trabalho de pesquisa dos artistas. Então, a ciência aparece em um terceiro momento, que é essa pesquisa dos próprios artistas para a construção dos seus projetos e depois a experiência de criação mesmo com a produção dos murales. Cara, em especial esse desenho, tem uma coisa aí que pouca gente sabe. A minha esposa, ela vem de uma família sobrenome Talamine, e o vô dela tinha uma empresa, uma construtora, que se chamava Sesb, de Curitiba. Ela ainda existe. E eles foram responsáveis por uma das reformas daquele prédio. Quando eu vi a proposta deles de ou trabalhar com a figura da Enedina ou a Universidade do Marte, eu logo pensei em trabalhar com a Universidade do Marte. decidi ênfase ali, por causa dessa história já familiar e também por tudo que a Universidade me proporcionou. Foi ali que eu fui fazer a inscrição quando eu passei na Federal. Eu tenho já um trabalho ali dentro também que eu prestei para o curso de Direito. e daí eu peguei e fui dar uma estudada a fundo para saber como é que foi, que ali já era alguma coisa antes de ser a Universidade, que o pessoal do Marte ajudou muito para sair ali naquele prédio e tudo mais no começo. E aí usei esse estudo e esse conhecimento que já tinha daquele prédio histórico para fazer a criação do mural. Eu quis colocar as folhas do mato ali junto em primeiro plano para fazer esse link e o modelo também, que se eu não me engano é da segunda reforma que teve o prédio ali, que está muito bonito demais. O outro mural é uma justa homenagem à primeira engenheira negra do Brasil. Formada pela UFPR, Inidina Alves Marques teve um papel fundamental na construção de prédios que são hoje marcos para a cidade, como o Colégio Estudual do Paraná e a Casa do Estudante Universitário. A Inidina também esteve à frente da construção da usina hidrelétrica Governador Parigô de Souza, com um túnel escavado em plena Serra do Mar. Inidina se formou em engenharia civil pela UFPR em 1945 e agora a sua trajetória renasce em um bloco de salas do setor de ciências exatas da Universidade. Uma incrível história da qual o Paulo, a partir de agora, também faz parte. O nosso coletivo é Circo Óptico, daí tem o Wagner Roger, que é fotógrafo e faz as filmagens também. Tem o Juninho, o Claudemir e o Tonico, que são o pessoal que me apoia na pintura, dão um auxílio aí na parte artística também. E, bom, nós vimos o edital e já começamos a pesquisa, porque a gente gosta muito dessa parte histórica, eu até queria me focar em rosto mesmo, daí eu escolhi a Inidina, aí comecei a pesquisar a história dela e confesso que eu fiquei assustado de uma personagem dessa, uma paranaense desse tamanho, tamanho muito grande, primeira engenheira negra do Brasil e foi fantástico. Daí eu comecei a pesquisar as obras que ela fez, aí eu cheguei até a CEL, que é a casa do estudante universitário, o Colégio Estadual do Paraná, e a represa que na época era Capivari Cachoeira e agora, se eu não me engano, é Parigô de Souza. Então foi mais esse caminho, primeiro de pesquisa e depois a parte artística, de fazer alguma coisa assim. Eu comecei fazendo experiências com aquarela no rosto dela, que é uma técnica mais fácil de você chegar perto do que você quer. E daí eu sabia que, conseguindo chegar perto do rosto dela, da face, porque você só tem uma foto preto e branco da formatura dela. Então, para você traduzir isso para cor também, tem ali um certo feeling, um certo estudo, e daí com aquarela foi possível chegar a esse ponto. Todo esse renascer que você comentou aí, fico imaginando ela viva aqui, vendo tudo isso, essas conquistas, as conquistas também das mulheres, as conquistas das pessoas negras, as conquistas das ciências, as conquistas das engenheiras, que vieram após ela, porque ela é a primeira engenheira negra do Brasil, mas provavelmente uma das primeiras engenheiras mulheres também. Os dois murais vieram de um casamento bem interessante entre as linguagens do muralismo e do grafite. E a expectativa é de que esse movimento não pare por aqui. Sim, são verdadeiras obras de arte, nessas telas de grande porte. Antes a gente via só uma parede em branco, agora a gente olha para essas paredes do Politécnico, a gente vê arte, a gente vê história, a gente vê fruição, a gente vê que muitas pessoas, inclusive da universidade, estão tomando conhecimento sobre esses aspectos da história que talvez não era de amplo entendimento. E também começa a se tornar um espaço acessível para a fruição artística da comunidade em geral. Nós notamos que os professores aqui da universidade ficavam bem felizes por ser aqui um setor de muita área técnica, uma área que é um pouco mais, uma área diferente da arte, vamos dizer assim. E a arte ajuda também essas pessoas, os alunos, os professores a conviver com o espaço. É porque somos sociedade, nós convivemos com pessoas, com história, com várias questões culturais, e a arte faz parte desse processo. Eu projeto esse futuro através do desejo, do desejo que essas paredes sejam realmente transformadas em telas, que essas telas possam compor uma galeria a céu aberto com a história da UFR, a partir dessas expressões artísticas, principalmente da arte mural. Nós vimos muitos professores interessados em trazer também para os setores deles, porque aqui você tem muitas especialidades que são ensinadas aqui dentro desse espaço. e tem um interesse grande dessas pessoas também, que um pouco da sua história também seja contada, né? Para que daí depois, com mais murais, você tenha uma história um pouco mais completa a respeito de um tracinho da história da UFR, né? Que não é toda a história, mas é pelo menos um recorte. Eu gostaria de dizer para aqueles que estão passando por lá, no Politécnico, professores, alunos, servidores, para que dê uma atençãozinha para a arte, para que pare e dê uma olhada, dê uma pensada, uma refletida, que ela está ali para isso. É uma arte para ser utilizada, para ser olhada, para ser admirada e não custa nada. Então, dá um minutinho aí da tua vida e vai lá e dá uma olhadinha. E vocês? O que acharam dos murais que contam um pouco a história da nossa UFR, a universidade mais antiga do Brasil? Diz aqui para a gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima! O Estado da Arte vai ficando por aqui, E até a próxima! E aí E aí